E aí, pessoal? Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de Karate? Eu sou a Sensei Luana e espero que vocês gostem. Bom, hoje nós vamos fazer um Kihon de Kumite, mais especificamente de um chute chamado Yokogeri. Se vocês olharem aí, em uma aula anterior nós já trabalhamos ele e hoje nós vamos revisar. Por que Sensei isso já foi ensinado? Porque no Karate, quanto mais nós praticamos uma técnica, melhor nós ficamos. Certo? Então, vamos lá. Esse chute, ele é reto, tá ok? O Yokogeri. Então, ó, esse movimento. Subir o joelho, um. Vira para o outro lado. Segurou? Ó, sobe o joelho, um. Agora, ao invés dele vir circular ou dele fazer o chute reto, que é o maigueri, nós vamos girar o corpo. Porém, a perna, ela continua reta. Então, presta atenção, ó. Um, dois. E cai na frente. Um detalhe importante, a força é na faca do pé, né? Na lateral. Então, se você conseguir subir o dedão, deixar o dedão para cima, para fazer o chute, é melhor. Por quê? Para canalizar a força nessa região do pé. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer agora ele somente avançando para a gente relembrar. Segurou? Ichi, um. E volta. Ni, voltou. San. Mal a ter, virou. Perna de trás, hein? Ichi, um. Volta. O chute, ele tem que ir e retornar, tá? Que é chamado o rikiashi. Segurou? San. Shi. Muita gente, pessoal, confunde ele com o malachi, tá? O malachi, nós utilizamos a parte de cima do pé. Ele, nós utilizamos a parte de baixo, mas especificamente a lateral. Então, não confundam, hein? Vamos lá? Ichi. Ni. San. Mal a ter. Ichi. Oi. Ni. San. Ai. Kamai. Kyosuke. Trem. Os. Agora, já que nós relembramos, nós vamos fazer ele de outras formas. Primeiro, com a movimentação, eu vou sair do golpe do adversário e pegar iokogiri. Certo? Vamos lá, devagar. Saltitou. Saiu do golpe. Um. Traz a perna. Ioko. Certo? Vamos lá. Saltitou. Ichi. Um. Saiu. Dois. Chute reto. Voltou. Mais uma vez. Ni. Isso. San. Ai. Mote. Vamos trocar o lado. Fazer aqui, que aí vocês conseguem ver melhor. Saltitou. Outra perna na frente agora, hein? Ichi. Um. Dois. Isso. Ni. Um. Dois. San. Um. Ai. Kamai. Josuke. Ten. Os. Ai. Por último, nós fizemos ele recuando. Agora, nós vamos fazer trocando a base no mesmo lugar. Então, cada contagem vai trocar a perna e fazer o iokogiri com a perna que está na frente. Olha só. Estou aqui. A contagem. Ichi. Troca. Traz o pé. Joelho em cima. E ni. Voltou. Certo? Então, vamos lá. Devagar. Saltitando. A contagem. Ichi. Trocou. Perna da frente. Foi. Ai. Muito bem. Saltitou. San. Um. Dois. Su. Shi. Um. Dois. Go. Roku. Shi. Hachi. Ai. Kamai. Kyosuke. Drei. Os. Pessoal, esse chute é um pouquinho mais difícil, né? Pelo que eu já falei, de vocês confundirem com uma oaxe. Mas, lembra que ele é reto. Certo? Obrigada pela aula. Os. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.